A defesa se recupera muito rápido, por isso essa orientação de esticar a bola do Linense. Olha o Fagner, cortou e bateu pra fora. Sport TV, o canal campeão. O pessoal que aprontou o Gilcinho, Mendoza vai embora. Foi pra cima, limpou, bateu. GOOOOOOOL! É do Corinthians, que lindo gol do Mendoza! Ele deu uma entortada no zagueiro, hein? Treze minutos de jogo. Jogada errada do Gilcinho, olha o Mendoza aí, ó. Foi pra cima, deu o corte, voltou e bateu pra fazer o primeiro gol. Um para o Corinthians, zero para o Linense. Bola colada aqui pra Gilcinho, arruma, bate! Que chute bonito, assustou lá o goleiro do Corinthians, confira aí, ó. Fé autorizado, levantou. Olha o toque, caiu e pegou o goleiro do Corinthians. Toque de cabeça lá do Adalberto. Esporte TV, o canal campeão. Olha o Linense chegando na área do Corinthians. Levantamento ali pro Diego. Cássio na bola, escanteio para o Linense. A maior oportunidade da equipe do interior e que defesaça do goleiro do Corinthians, hein? Dominou, limpou, vai tocar, Wagner Love. Olha a sobra! Gol! Corinthians Petros, 19 do segundo tempo. Ele praticamente construiu a jogada lá pelo lado direito, né? Tentou a finalização o Wagner Love. O goleiro defendeu com o pé. E na sobra o Corinthians faz 2 a 0 no Linense aqui no Gilbertão. Interessante, Jota. No Brasil a gente ainda é muito preso a essa terminologia do 5 que marca no meio campo, o volante de marcação, o volante que chega um pouquinho mais, o meio é de criação. Movimentação do Petros ali pelo meio, cortou Moisés. Mas na saída do Moisés a bola ficou pro Mendoza! Que pancada e que defesa do goleiro Anderson! Vamos ver de novo? Olha a defesa do goleiro do Linense.